Olá, seja muito bem-vindo. Neste vídeo nós vamos falar o que está acontecendo que bloqueia a nossa vida. Qual é os motivos por que a vida não está indo para frente? Qual é o verdadeiro bloqueio que seja inconsciente que está bloqueando você de ter prosperidade, de ter uma vida saudável, de ter felicidade, de ter um relacionamento feliz. Vou te ajudar a descobrir, vamos falar de assuntos relacionados a isso. Então, se você gosta e se você percebe que a sua vida está travada em algum momento, em alguma área, este é o momento certo para você descobrir e poder encontrar qual é a verdadeira solução e resolver isso de uma vez por todas. Bom, seja muito bem-vindo. Eu sou a Rosana Silva. Bom, eu sou uma pessoa que, digamos assim, que eu sei compreender os fatos que acontecem no sistema emocional, na forma de pensamentos e sentimentos. E consigo solucionar isso, revertendo os problemas, coisas negativas, transformando em positivas. Então, essa é a minha função. Se você percebe que você, em algum momento, ficou travado, percebeu que depois de algum problema, de alguma coisa que aconteceu, dali pra frente a sua vida não foi mais pra frente, Então, fica aqui que é isso que nós vamos falar. Tem pessoas que passam a vida toda tentando, tentando solucionar situações, percebe que tem coisas que você, que não flui, que você está, que você não está indo pra frente. Você percebe que tem coisas na sua vida que você já cansou tentar resolver e você não está conseguindo. Você percebe que por mais que você esforce, você não consegue essa solução. Então, nós vamos estar falando exatamente assuntos como esse, como o que que bloqueia a minha vida, o que que está atrapalhando o progresso, né? Isso que você vai descobrir, o que que atrapalha a sua felicidade. Se você percebe que depois de alguma coisa que aconteceu na sua vida, alguma coisa que aconteceu, uma separação, uma perda, um afastamento de alguém, depois disso, ou depois de uma perda de um trabalho, algo que aconteceu que foi negativo, a partir dali parece que a sua vida nunca mais foi pra frente. E sempre que você pensa, desde quando aconteceu isso, nunca mais a minha vida foi pra frente. Então, é isso que precisamos encontrar a raiz desses problemas e poder solucionar a sua mente. Então, pode ser que hoje você esteja sofrendo, né, emocionalmente, né, escassez, problemas de relacionamento, né, a falta de prosperidade em todas as áreas, porque às vezes você não se relaciona bem com as pessoas, você não consegue dialogar com as pessoas. Se você é daquelas pessoas que não consegue tirar uma foto, não consegue pôr no seu status a sua própria foto, vai lá no Facebook, coloca foto de outra coisa e não é você, esse é um sinal claro de baixa autoestima, de ser antissocial, de não querer se expor, de não querer se ver, de não querer se colocar diante da exposição aos outros, né, mas qual é o sentimento que está por trás disso? É bem provável que você tenha medo, medo do que os outros vão falar, medo do julgamento, medo de algo que vem lá do outro lado, que você não vai conseguir lidar. Talvez você não esteja feliz com a sua aparência, talvez você não esteja feliz, né, com o seu peso, com a sua pessoa em si, né, porque tem pessoas que estudam tanto, estudam tanto, e faculdades e tudo mais, mas a vida está bloqueada, não vai pra frente, não consegue um trabalho adequado, não consegue uma remuneração adequada. Então, tudo isso é necessário você entender como que eu mudo um padrão mental, como que eu mudo já um comportamento que está se repetindo. Então, tem coisas que ela está se repetindo na sua vida. Por exemplo, se você percebe que você está sempre sendo rejeitado, né, você tem um amigo e ele te rejeita, daí você conhece alguém e te rejeita, ou é alguém da parentela e te rejeita. Um relacionamento percebe ali uma rejeição, não tem uma aceitação plena. E é disso que é preciso entender por que que está acontecendo isso. Por que que você está atraindo as mesmas coisas com atores diferentes, né? Ou então, você percebe que as pessoas não te dão valor, elas não valorizam você. Então, você trabalha em algum lugar, não te dão valor. Por mais que você se esforça, carrega toda a carga daquela empresa, daquele local de trabalho, pra ser o melhor, pra fazer o melhor, mas não te dão valor, não te remuneram adequadamente. Saber realmente a raiz de todos esses problemas, ele realmente vai abrir a sua mente pra você poder solucionar isso, né? Porque essas repetições, elas continuam. Se você não dar um jeito, se você não limpar o sistema emocional, ele vai continuar, porque é um registro. A nossa mente registra através de repetições. Por exemplo, lá na sua infância, você ouviu repetidas vezes o seu pai ou a sua mãe, aquela pessoa que criou você, dizendo, Ah, eu não posso comprar isso aqui. Ah, eu não tenho dinheiro. Você vai realmente ficar bloqueado nisso, né? Como que a vida é difícil, porque eu não posso ter o que eu quero, porque eu não posso ter o que eu desejo. Tudo isso vai bloqueando a sua vida. E você vai descobrindo que quantas coisas lá atrás, quantas coisas lá na sua infância, você viveu, quantas coisas você presenciou, que foi repetido, quantas coisas que mexeram com o teu sistema emocional, que te trouxe tristeza, te trouxe medo, te trouxe raiva, te trouxe esses sentimentos de abandono, sentimento de desvalorização. Então, onde é, no momento da sua vida, que você percebeu que ficou preso, que você tem essas lembranças, sempre com muita frequência você tem essas lembranças, né? São lembranças dolorosas, são lembranças ruins, são coisas tristes que você lembra, e que você fala, seria bom se a minha vida não tivesse isso, que bom que a minha vida, né? Seria ótima se não tivesse passado por isso, se não tivesse acontecido isso, se eu não tivesse conhecido esta pessoa, aquela pessoa. E é isso que a gente vai ficando preso, num sistema emocional, em traumas, vividos, e a nossa mente vai armazenando toda essa lixarada, todo esse comportamento, e ela, a mente tem uma função que ela grava, né? Pra economizar energia, a mente grava algumas informações, por exemplo, pra você escovar dente, por exemplo, escovar dente. Então, você começa a escovar dente, depois de algumas vezes, né? Quando você começa a aprender, você presta atenção. Quando você já, já faz isso várias vezes, você já não presta mais atenção. Ao mesmo tempo que você escova os dentes, você tá fazendo outra coisa, é, tá pensando em outra coisa, mas já tá no automático, é um sistema automático, que já está na tua mente. Também, é, o sistema automático, é, quando você aprende a dirigir, se você já dirige, você sabe que no começo, você põe muita energia, é, o passo a passo, o que que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ligar, o que eu tenho que pôr o cinto, tem uma sequência que tem que tá aqui na sua mente, senão você vai esquecer. Chega lá na autoescola, reprova por causa disso. Então, é, depois de um certo tempo fazendo isso, você vai perceber que você não pensa a hora que você precisa acelerar mais, você não pensa na hora que você precisa frear um pouco mais, você não pensa nas marchas que você tem que trocar, é, porque, é, dá tempo até de olhar algumas coisas, né, dos lados, alguma paisagem, alguma coisa, e estar dirigindo ao mesmo tempo, porque não te atrapalha em nada. Por quê? Porque já gravou através da repetição. E esse é um mecanismo muito legal, porque é através da repetição, que nós fazemos a reversão. Reverter essa negatividade, seja lá o que for, né, é através da repetição. E são, são estudos, assim, comprovados que realmente isso funciona. Então, é, é preciso saber que parte da sua vida, né, que você, é, viveu, que você ficou preso. Se foi na tua infância, se foi depois de algo que aconteceu, né, a perda de alguém, separação, divórcio, filho casou, a filha casou, de repente, é, perdeu o que você tinha, perdeu os seus bens, teve que começar de novo, é, tinha uma vida tão boa, de repente, não tem mais, de repente, ter levado um puxão de tapete, de alguém que você confiava muito. E você sempre lembra, poxa, se isso não tivesse acontecido, como seria a minha vida? Eu sei que a minha vida seria outra, seria melhor, seria diferente. Então, é isso, esse é o, o bloqueio, esse é o, a chave, do que tá travando você, em algum, em algum lugar. Então, quando é relacionamento, que tá travado, é porque a gente tem um comportamento repetitivo, é, no meu caso, né, aconteceu muito isso, por causa que, a avó teve uma repetição, a minha mãe teve uma repetição, e de repente, eu estava lá no mesmo caminho, né, porque você ouve falar que casamento é ruim, que, você ouve falar que, é, casamento dá trabalho, que homem dá trabalho, que, né, você, você que é um homem, pensa, ah, que mulher dá prejuízo, porque mulher não ajuda em casa, ou que mulher, ela é pra ser apenas uma empregada da casa, né, mas, enquanto você não olhar, pro seu parceiro, pra sua parceira, é, de uma forma com olhos de valorização, realmente, o seu relacionamento nunca vai dar certo, né, porque a gente pensa que a pessoa entra na nossa vida, é, pra fazer algumas coisas materiais, e realmente isso não acontece, então, vem uma frustração, porque você que esperava algo daquela pessoa, não era, não era, que a pessoa ia fazer aquilo, mas é algo que você criou na sua mente, desejando aquilo, né, aquela situação que não aconteceu, falando aqui de como que os traumas acontecem, nós estamos falando como que a mente grava, e como que a gente descria tudo isso, né, é, é, porque você percebeu que, de repente, você não tá fazendo aquilo que você mais gosta, de repente, você não tá trabalhando naquilo que você mais ama fazer, de repente, você, é, não está fazendo, é, algo pra contribuir com a humanidade, né, onde foi que você aprendeu, a cuidar só de você, não olhar pro outro, não olhar pro seu próximo, tratar o outro, diferente daquilo que você gostaria de ser tratado, então, se você quer ser bem tratado, quer ser amado, quer ser respeitado, você precisa fazer isso com você, e com os demais, porque ninguém vai fazer isso por você, então, as pessoas tendem a recriar aquilo que nós entregamos pra ela, se você é uma pessoa arrogante, é uma pessoa amarga, qual é o retorno do seu próximo? O retorno do seu próximo, com certeza, é a mesma que você entregou pra ela, se você é amoroso, prestativo, bondoso, compreensivo, gosta de ouvir, o que vai acontecer com o outro? Ele vai querer falar com você, ele vai querer estar perto de você, ele vai gostar de você, né, Então, de repente, tem coisas na sua vida, que você já tá cansado, que você já sabe que tem que mudar, que se permanecer do jeito que está, as coisas não vão fluir, você já percebeu que tem coisas que você tá levando na subida há muito tempo, tem coisas na sua vida que você tá repetindo, e que você não consegue sair disso, como fazer alguma coisa, pra que realmente mude esse padrão, e que você possa realmente conseguir conquistar os seus sonhos, conseguir conquistar os seus objetivos, ser uma pessoa criativa, encontrar pessoas criativas também na sua vida, né, pessoas que vão somar pra você, pessoas que vão contribuir mais na sua vida, mas como transformar aquela pessoa que já está comigo? Bom, aí vem uma questão que nós precisamos mostrar, e isso é muito difícil de entender, porque eu não entendia, porque que o outro me trata assim, e eu que tenho que mudar, eu que tenho que ser melhor, eu que tenho que isso ou que aquilo, realmente é bem complicado de entender isso, de dizer que, primeiro eu tenho que mudar, pra ver o reflexo do outro, o nosso espelho, que eu sou um espelho, tudo que eu sou, eu reflito no outro, então a outra pessoa, ela entrega pra mim exatamente o que eu sou, então se eu estou sentindo dentro de mim, no meu interno, no meu campo emocional, o sentimento da rejeição, que isso aconteceu em algum momento da minha vida, e que desde que isso aconteceu, eu nunca mais me livrei desse sentimento, e dessa lembrança, sempre é uma sombra de pensamentos em mim, aí o que vai acontecer? Você vai estar atraindo pessoas, porque eles são seus espelhos, eles vão refletir o que você é, então se você é uma pessoa que vibra sentimentos de rejeição, é isso que o outro vai fazer pra você, e é bem difícil, eu sei que de repente, neste momento, você nem concorda com essas coisas, sei que você pode não concordar com isso, e não compreender, que você que tem que mudar, e que você é o espelho do outro, então, é casos já comprovados, toda pessoa que começa, um sistema de transformação mental, que começa a eliminar, a sujeira do seu campo emocional, emocional e mental, que é o que você pensa, então, acontece uma mudança, uma transformação de energia, e essa transformação de energia, ela é refletida nos outros, bom, agora vou te explicar como, quando você, chega perto de uma pessoa, você pode perceber duas coisas, uma sensação positiva, a respeito da pessoa, ou uma sensação negativa, a respeito da pessoa, embora você conheça, ou não, e o que é que faz você sentir isso, se você não a conhece, é a energia, a energia dela, quando entra em contato com a sua, tem uma percepção, energética, não é uma, é um algo sutil, é algo que não é visto aos nossos olhos, né, mas é algo que nós sentimos, que são as percepções energéticas, então, você já deve ter percebido, que, se você trabalha com pessoas, e você atende uma determinada pessoa, você começa a ter dor de cabeça, você começa a ter dor de estômago, você começa a ter irritação, e fora, outras coisas que você sente, como tremor, fraqueza, tontura, isso já aconteceu muito comigo, quando eu não entendia, o que é que estava acontecendo, enquanto eu achava que era eu que estava com problema, não, eu estava absorvendo a energia do outro, a energia negativa da outra pessoa, estava passando para mim, e é por isso que você sente, essa tontura, essa fraqueza, esse distúrbio, essa dor de cabeça, depois de atender aquela pessoa, você passou o resto da tarde, com a barriga, o abdômen inchado, uma cólica, um sentimento de dor no abdômen, uma sensação desconfortável, isso é muito sério, isso é a energia que você pega da pessoa, então, você precisa aprender, blindar o seu campo energético, precisa aprender, se envolver com a energia forte, onde quando o outro chega, ele não ultrapassa a sua energia, ele chega aqui, e vai parar aqui, porque ele não vai transmutar a sua energia, e mais ou menos, quantos, geralmente uma distância de um metro, a energia já transmuta com a outra, então, quando você fica muito tempo em contato com uma pessoa, você já passa a pegar a energia dela, agora, se ela tem uma energia ruim, é que é o problema, que você vai pegar tudo, e você não sabendo lidar com isso, você vai sofrer todas as consequências desse problema, então, é importante que você se relacione com pessoas positivas, com pessoas que estão na expansão da consciência, que estão crescendo, que estão cada dia sendo melhor, porque as pessoas negativas, às vezes, elas nem imaginam que elas podem mudar, e é por isso que quanto mais pessoas assistirem essa aula, que eu estou passando aqui, mais quantidade de pessoas, nós vamos ter para contribuir com o nosso mundo, com o nosso universo. o nosso universo. O que é isso?